Olá a todos, malta, tudo aqui com vocês. É o Dezer e no vídeo de hoje trago-vos aqui um novo vídeo de FIFA 20 e desta vez, malta, vamos então ao Ultimate Team para abrirmos, como o título indica, o pack especial de Icon Prime, ok? Como vocês sabem, começámos uma nova season no FIFA 20 e temos então os Icon Swaps da terceira versão, ok? Que é basicamente, como vocês estão aqui a ver, temos o Zidane, o Garrincha, temos o Cannavaro, temos o Carlos Alberto, o Capita, né? E o Riquelme, entre outros, ok? Que a gente já vai ver. Eu estou aqui na conta do Rui, ok? Ele fez basicamente os Icon Swaps, conseguiu 9 Icon Swaps e vai trocar esses Swaps por um pack especial de Icon Prime, ok? Que é o que nós vamos abrir aqui, ok? Agora é assim, malta, ele podia ter escolhido aqui, ele tem 9 Swaps, ele podia ter escolhido aqui o Leipmanen Prime, ok? Também tem aqui o David Trezegui, malta, estes jogadores assim não interessam, ok? Não interessam mesmo. Janeiro Gattuso, é um jogador que é plausível, ok? É um jogador que é bastante bom para vocês jogarem na vossa equipa. Laudrup, não. Carlos Piole é um bom central, ok? Tem status boas, há outras que nem por isso. Depois tem aqui o Mark Overmars, é um excelente médio-esquerdo. Rude Gullit, sinceramente este Rude Gullit, passava à frente, ok? Passava bem à frente deste Rude Gullit. Lampard, esqueçam. Paulo Maldini, continua a ser BDS. Kaká, continua a ser muito bom também. Kenny Douglas, bastante bom também. Ian Rush, também é bacano, também é bacano. O Berkamp, eu não curto muito o Berkamp, sinceramente. O Riquelme, esqueçam, malta. Maradona, é o Maradona, né? Como é óbvio. Petit, bastante bom. Cannavarro, também é bastante bom. Carlos Alberto, máquina. Garrincha, máquina. E Zidane, malta. Este Zidane eu não gosto muito dele, mas pronto. O Zidane aqui é o último e vocês têm que dar 23 Icon Swaps. Basicamente, o que é que o Rui fez? Fez 9 Icon Swaps e vai trocar então por um pack especial, ok? É um pack Icon Prime, ok? É assim, o que é que a gente pode sacar aqui nestes packs, malta? Grandes jogadores, como é óbvio, grandes jogadores. Thierry Henry, Baredzi, Gullit, George Best, Lauter Matao, Ziacino, Ronaldinho, Cruyfft, Garrincha, Van Basten, Maldini, o próprio Zidane de 96, Ronaldo, Nazário, Maradona, Pelé. Estes, eu acredito que estes não vão calhar, ok, malta? O Figo, Eusébio, Baggio, Capita, que é o Carlos Alberto, entre outros, ok? Malta, pá, evitar Ryan Giggs, Vanessa Leroy, sei lá, malta, estou aqui a ver o que é que eu posso evitar. Raul, Alan Shear, Robert Pires, Shefshin, Clivert, esse aí é para evitar, entendem, malta? Tipo, o Nedved, o Close, o Litman, o Inzag, esse aí é tudo para isso ser evitado, ok, malta? Portanto, a ideia é sacarmos aqui, os jogadores brasileiros são sempre bons, ok? Portanto, é tentarmos sacar aqui os jogadores como deve ser. Deixem-me só aqui ver, data de adquisição, apenas não trocáveis. Vamos tentar assim, malta. Como vocês estão a ver, ele tem aqui então os 9 swaps, ok? Da terceira geração e o que a gente vai fazer é basicamente adicioná-lo à equipa, a este 11 que está aqui, ok? Vocês não precisam de pôr eles por ordem, ok? Só tem que basicamente adicioná-los à equipa, aqui aos swaps, ok? Ele tem onde? Deixem-me lá ver, aqui, ele precisa de mais uns, ok? Deixem-me lá ver se está aqui, está aqui outro, ok? Trat e a guarda-redes, não há nenhum, deixem-me lá só ver aqui se ele tem mais algum. Está aqui, ok? Como vocês estão a ver, temos então 9 swaps, ok? São jogadores da terceira geração dos swaps e temos que dar 9 jogadores, um plantel de 9 jogadores para trocar então por uma troca de 3, ok? Bom, malta, vamos submeter isto e ver o que é que nos calha, malta, e vermos o que é que nos calha. Já sabem que no final disto eu vou abrir então o Squad Battles também dele, que ele teve a fazer o Squad Battles, ele tem rewards do Squad Battles, vamos abrir também essas rewards. Só estou à espera que basicamente seja meia-noite para aparecer aqui então as swaps dele. os swaps, os Icon Swaps aqui, os Icon Swaps, o Squad Battle Rewards, assim que é, para conseguirmos abrir, ok? Malta, em 3, 2, 1, vamos então iniciar, não se esqueçam de deixar aquele like, é muito importante, francês, alemão, brasileiro, era o ideal. E vamos lá, malta, Icon, please. Michael Laudrup, o melhor jogador dinamarquês de todos os tempos. Deixem-me só ver aqui quanto é que ele está a valer, ok? Deixem-me só ver quanto é que este Laudrup está a valer no mercado. Malta, 250.000 moedas, 250.000 moedas, o Laudrup. É dos Icons mais baratos que ele consegue sacar, malta. É que é muito fraquinho, malta. É muito fraquinho. É mesmo muito fraquinho, malta. 79 de remato, Icon. É muito fraquinho, malta. É muito fraquinho. Michael Laudrup está aqui, malta. Movimentos técnicos, 4 estrelas. Pior pé, 4 estrelas. Não tem salto, não tem muita força, não tem agressividade, não tem muita resistência. A agilidade de ida em aspas. A velocidade, a aceleração não é nada especial. É uma carta equilibrada no meio campo, ok? Não sei, Rui, diz-me o que é que tu achas. Eu, para mim, esta carta não dava, ok? Acho que é muito fraquinha. 64 físico, acho que é muito fraquinha, ok? Não sei o que é que é dizer ao Rui, malta. Não sei o que é que é dizer. Bom, malta, já temos aqui os Squad Battles do Rui, completos. Vamos receber um pack mégan, 2 pack jogadores e 12 mil moedas, ok? Vamos lá ver o que é que nos sai. Rui, please, que te saia aqui um bom jogador. Por favor. Só quero que te tires aqui bons jogadores. Na conta do Rui, o melhor jogador, acho que foi o Mertens Shapeshifter, acho eu. Nada de especial neste pack Para já Vai nos sair então O Nuri saindo com 31 de velocidade Eu acho que ele não quer nada disto Acho eu Acho que ele não quer nada disto Portanto eu vou mandar tudo para ali para o clube Porque ele é muito seletivo nos jogadores Ele tem aquele X E não tem mais nenhum Vamos lá então mais um pack de jogadores de ouro Premium É pela carne É só pela carne Francês Médio esquerdo Kingsley Coleman Médio esquerdo francês de Bayern Cá está ele Kingsley Coleman 84 Ele que tem agora um valor de 4 mil e tal moedas Ia men não Isto é tudo para cima Rui vamos ao teu último pack Eu ainda estou a pensar Não sei se aquilo é um Se é bom ou mau Eu para mim é muito mau Mas digam-me o que é que vocês acham Daquele low drop Vamos então o pack mega Vai pela carne É o Falcans Redmel Falcans Ai 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 Nada de especial James Milner Ainda por cima de onde o Guilherme já novo Man Eu duvido muito que ele queira estas coisas Bom Malta Espero que vocês tenham gostado destes packs De Este pack icon Do Rui Ok Digam-me aí nos comentários o que é que vos saiu Digam-me se vocês querem que eu abra os vossos packs Ok Como vocês sabem Eu tenho feito live streams todos os dias Tenho post vídeos todos os dias Se não estás inscrito no canal Inscreve-te para não perder nenhum vídeo Ok Preparem-se malta que vem aí um passatempo bacana Se queres vir comigo ao futebol Fica por aí pelo canal Ok Não vais querer perder Ok Passa também na minha foto do Facebook Do Facebook Do Instagram Diz-me qual era um jogo que gostavas de vir comigo Ok Pode ser que eu tenha uma surpresa para ti Mas pronto Um abraço para vocês todos Continuem a subscrever o canal Deixar aquele like é muito importante Seguir-me no Twitter E no Instagram Ok Ah E na descrição Também vai estar então o Instagram do Rui Passem por lá E desejem-lhe Boa sorte Nos próximos packs E agradeçam acima de tudo Ok Sigam o Rui Que é muito importante Um abraço a vocês todos Fiquem bem Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho